Oi, eu sou a Fê. Eu sou a Cris, a gente é da oficina de estilo, a gente trabalha como consultora de estilo pessoal há oito anos juntas e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho como usar a moda como ferramenta a favor do nosso trabalho, do nosso dia a dia. A gente mora num país tropical, a gente sabe que o calor é demais, mas a gente tem que lembrar que o ambiente profissional, quem tem que aparecer mais é o nosso trabalho, a nossa dedicação a cliente do que a gente, do que a nossa pele, muita exposição. E quando a gente lida com o público final, com mulheres, a cliente acaba sendo a coisa mais importante. A gente, lógico, é muita inspiração, tem que se vestir de um jeito que seja inspiracional, mas não pode ser tão extravagante a ponto de deixar a cliente intimidada. Então, para não tirar o foco do que é realmente importante, a gente usa com atenção os limites para decotes e cumprimentos como direção para a gente estar confortável com o que escolhe vestir no dia a dia. Para decote, a gente pensa sempre como limite a linha da axila. Se a gente imagina que aqui passa uma linha imaginária e esse é o limite para o nosso decote, a gente fica confortável para atender sentado e alguém chegar de pé do nosso lado e não ter constrangimento. Ou para a gente abaixar e pegar uma coisa, não ter que se preocupar com a lingerie. É legal pensar nisso. E quando a gente pensa em comprimentos, a gente imagina um limite de quatro dedos acima do joelho como o mais curtinho com que a gente consegue lidar no dia a dia, assim, para sentar confortável, para cruzar a perna sem nenhuma vergonhinha, sem nenhuma preocupação. A gente usa esse comprimento para bermuda, para shortinho e para saia. Outro cuidado que a gente tem que ter também é com o cos da calça ou da saia, para que não seja tão baixo a ponto de quando a gente for se abaixar para pegar alguma coisa ou se movimentar, aparecer o cofrinho, que não é legal. Então a ideia não é só estar confortável, mas também parecer confortável. Então a ideia não é só estar confortável.